Quero agradecer aqui O euzinho, poxa, virou samba com Prime O Raiz Souza mandou 100 bits Não, 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 não duvido Pera aí Ah não, é verdade Ah não, eu não acredito Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando É real o que o cara falou aqui Vou ter que fazer outro vídeo Hoje vai ter dois Vai ter dois Vai ter dois vídeos KKK hoje Inacreditável Inacreditável Não, vocês não vão acreditar Não, vocês não tão Não, 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 não Vocês não Vocês não vão acreditar Final Fantasy 7 O primeiro soldado Todo mundo achando Que esse Final Fantasy 7 Primeiro soldado Era um remake do Crysis Core Que é um dos melhores Final Fantasy já feito Porque era o Zack e tal Não É um Battle Royale Meu Deus, meu olho tá sangrando É um Battle Royale e Midgar Antes dos eventos do Final Fantasy 7 Como um candidato ao Soldier Faça uso máximo de suas habilidades No Battle Royale Pra celular, família Ó, aí aqui ó Ximra Forma Soldado e tal Aí o cara parece o Zack, óbvio Aí a Hood igualzinha Esses Battle Royale aí Ah, um jeito O Chocobo Final Fantasy 7 Battle Royale, irmão Final Fantasy 7 Battle Royale É igual o Z Battle Royale Que tem de Caralho, é tiro É metralhador, gente Vai free fire essa porra Ah, não Caralho, é pela porrada Os caras tão querendo Caralho, caralho, não tem que se preparar É óbvio Ô, louco, ó, pulou Dá pra dar uma porrada, vai Dá pra dar uma porrada Caralho, mas é Summon Vai, maneiro Maneiro É do Battle Royale Summon no bicho Mano pro cara Final Fantasy 7 Battle Royale Tá bom É isso aí Ai, família Final Fantasy 7 Battle Royale, irmão Tchau 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 Obrigado.